Quero falar agora, fazer um pedido de ajuda na verdade pra você que está nos acompanhando aqui na tela do nosso NPTV Notícias Todo mundo sabe que nos 13 anos de existência aqui da nossa emissora NPTV, aqui do nosso corre das notícias e das informações A gente sempre tem uma brecha aqui pra poder ajudar quem precisa E dessa vez eu quero pedir ajuda pra você, pro nosso grande parceiro Rogério Tá ok? Que infelizmente acabou perdendo o seu carro aí após ele ter pegado fogo Suas ferramentas de trabalho, inclusive o Rogério que é eletricista aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina Todas as suas ferramentas que estavam dentro do veículo também acabaram pegando fogo E vocês vão ver a situação que ficou Nosso repórter Carlos Henrique vai trazer pra gente mais informações E no finalzinho da matéria vai aparecer ali o ID da vaquinha que está sendo realizada pra ele Tá? A missão, se Deus quiser a gente vai alcançar essa meta aí É ele arrecadar 15 mil reais, tá ok? Já passou de 2 mil reais inclusive E agora é com você, qualquer quantia que tocar no seu coração Se você puder ajudar, ajuda aí o nosso grande parceiro Rogério, tá bom? A gente vai trazendo pra você atualizações dessa vaquinha aqui na tela do nosso programa E se você precisar, vai lá no site vaquinha Se você precisar, vai lá no Google vaquinha Pega ali a ID dessa vaquinha do Rogério Joga lá que você já vai encontrar ela, tá bom? O repórter Carlos Henrique tem mais informações pra gente E vai mostrar pra gente aí a situação que ficou o carro do Rogério Rogério, nos abençoe meu querido Daqui a pouquinho já as coisas já se ajeitam, tá bom? A tela pra você a partir de agora É, Tanilo, momento de pedir ajuda pros nossos amigos internautas Você que nos acompanha e confia no nosso trabalho aqui da NPTV Notícias O Rogério aqui de Santo Antônio da Platina Ele na última quinta-feira perdeu o seu automóvel, né? Que pegou fogo Mas o que foi pior foi que lá tinha os materiais, né? Os materiais de trabalho dele Que acabaram sendo queimados também, sendo consumidos por este fogo Então, alguns amigos aí resolveram fazer uma vaquinha Pra estar ajudando o Rogério, né? Neste momento Então você aí, amigo internauta que nos acompanha Que confia no nosso trabalho e poder ajudar Ajude também, tá bom? Vai estar aparecendo na tela o número, né? Do Pix pra você fazer O número certinho pra você acessar o link, tá bom? Pra você saber todos os detalhes de como ajudar nessa vaquinha, né? O Rogério aí que teve o seu carro Com todos os equipamentos e ferramentas de trabalho Queimados na tarde da última quinta-feira Então está sendo realizada essa vaquinha Para que consiga, pelo menos, adquirir os equipamentos de trabalho dele O quanto antes E se alguém, então, quiser ajudar Pode estar acessando o link Nós vamos estar disponibilizando o link E também você pode estar seguindo essas informações Que estão aqui na tela do NPTV Notícias, tá bom? É o momento de ajudar Você, amigo internauta que nos acompanha Que puder colaborar, colabore também Para que o Rogério possa recuperar os seus produtos aí Seus materiais de serviço NPTV Notícias Sempre com as principais informações de Santo Antônio da Platina Mas também de todo o Norte Pioneiro E nesse momento, pedindo a sua ajuda Para que você possa estender as suas mãos E ajudar também o nosso amigo Rogério Aqui de Santo Antônio da Platina Já teve aí 15% dentro dessa vaquinha concluída Até o momento desta matéria Mas, com a sua ajuda, vamos chegar ao 100% Até a próxima Tchau Tchau Tchau